Na noite desta quarta-feira, um homicídio ocorreu dentro de um bar situado na rua 31 de Março, no bairro Liberdade, no Cleo Cidade Nova, em Marabá. A vítima, de acordo com a polícia militar, é Eduardo dos Santos Silva, que foi executado a tiros no local. Ninguém ainda foi preso pelo crime. Logo após o homicídio, uma guarnição do 34º Batalhão de Polícia Militar foi deslocada ao local para atender a ocorrência. Chegando lá, constatou a veracidade das denúncias e preservou a cena do crime. Uma equipe da Polícia Civil também foi mobilizada e realizou os primeiros levantamentos do assassinato no bar. O Instituto Médico Legal fez a remoção do corpo da vítima por volta das 11h30 da noite. Eduardo, segundo informações, teria várias passagens pela polícia por furtos e assaltos no núcleo Cidade Nova, principalmente na região em que foi assassinado. Essa informação, porém, ainda não foi confirmada pela polícia. Enquanto isso, a Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Civil investiga o caso. Enquanto isso, a Delegacia de Homicídios da 21ª Seccional Urbana de Polícia Militar